Direção Nacional de Direitos Humanos no Cidadania apela para a Comunidade Município Atauro a cumprir a Lei Barraí-NB Promulga-Ona-Russe-Presidente da República. Durante a disseminação da Lei Barraí-Município Atauro, Diretor Nacional de Direitos Humanos no Cidadania-Russe-Ministério da Justiça, Flaviano Muniz Hateten, chefe-estado Promulga-Ona, no governo ralo socialização da comunidade Rodinune, cidadão roto Bele Hatene não cumpri. Administrador Município Atauro, Domingos Soares, garante a disseminação da população Atauro Bele Coopera-Diakliu para o desenvolvimento do município Atauro. Disseminação Lei Barraí apresenta a Rússia Equipa Serviço, composto Rússia Direção Nacional de Direitos Humanos no Cidadania, Direção Nacional Assessores, Legislação e Jurídico. Comissão Teras-NB socializa a Lei nº 13, Vara 2017, Conaberezime Especial Titularidade Bem Imóveis, Lei nº 8, Vara 2017, Baez Proriação, Utilidades Público, Lei nº 9, Vara 2002, Conaberezime Nacionalidade, Decreto-Lei nº 65, Vara 2022, Conaberezime Informação Cadastral, no Decreto-Lei nº 5, Vara 2020, Conaberezime Propriedades. Do plano, durante a semana ida, equipa se socializa para a comunidade Suco Lima e o município Atauro. Rússia Tauru, Miguel de Jesus, Baer TTL. Aduhetam Informação Factuais Não Atuais? Gata-haluha, inscreva-se e rekanal RTTL, Hanehan, botão notificação. Vão comentário, não vai tuta-lhe para a mídia social Sira-Selec. não vai tuta-lhe para a mídia social Sira-Selec. Não vai tuta-lhe para a mídia social Sira-Selec. Vem, não vai tuta-lhe para a mídia social Sira-Selec. Obrigado.